Estamos aqui com o Caverninha hoje, quanto tempo dentro dele, e agora nós vai partir para a ação, fazer um Chess Day. Ah, tá de brincadeira, é muito fácil. Vamos, vamos, sozinho, sozinho, você ativa o modo sobrevivência, um modo, sabe, que você precisa ir para cima daquilo. Força! Morra! Dá mais, dá mais, dá mais. Eu sou ruim, vou fazer, pai. Morra! Força! Morra! Só não chega quem não quer, só não chega quem desiste. Salve, galera da Grove! Estamos aqui mais um dia, graças a Deus. Estamos aqui com o Caverninha hoje. Muito tempo dentro dele. Tá bem? É agora, né, papai? Isso aí. Fala pra nós aqui, galera, vou mostrar aqui um pouco pra vocês como que tá a rotina do Caverninha, como é que você tá fazendo tudo, a comida, os treinos, as coisas. Explica pra gente um pouco como que tá atualmente, o que vai ser ano que vem, e depois eu vou falar um pouquinho também. É, mano, salve, salve, né, galera. Mano, agora a gente tá fazendo agora um, mais ou menos assim, a gente tá fazendo três treinos por um. Vamos iniciar o Offices agora, não tô tomando nada, não tomando nada, nada, mas por exemplo, eu fiz nossos exames agora pra ver como é que tá... Exposição, tudo mais, dá uma caída, né? Mas, mano, tá aqui, tá incrível aqui, tipo, já tá melhorada. Ficou um tempo agora, eu fiquei um tempo em Off, o Offices em treinar, assim, dieta, agora eu botei tudo certinho. Agora que a gente vai iniciar o Offices, vai tentar bater 105 quilos, mas, tipo, assim, com o back bem baixo, bem baixo, mas consolidar mesmo 105 quilos, com essa coisa, vai bater 110, mas consolidar de quase 105 quilos, pra não passar, porque eu tô com o mesmo, eu subo na, parece que fiz aqui o B, até 90 quilos, então não tem necessidade de subir tanto, pra depois ficar sofrendo pra descer. Olha aí, mano, a galera vai gostar da novidade que tá chegando aí. Você tá com quantos anos, Caverninha? 26 anos, mano. 26 anos, mano, não vão ainda, isso aí é um trampo que demanda tempo, demanda paciência, e já deu bom, já tá ótimo, já vem mostrando uma evolução muito boa, né, tem sangue no olho, tem força de vontade, tem foco, né, isso aí que é o mais essencial, você tá sempre no trabalho, porque é algo que demanda tempo pra construir algo grande, e é bem recente, ele tá competindo, acho que há dois anos, né? É, pô, vamos entrar pro cinema agora aí, produção. Então é bem recente ainda, vai aprimorar muito ainda, vai maturar muito ainda, e é isso, mano, cada ano que vai, vai passando, a gente vai aprendendo isso aí, e estendemos aqui, fizemos um podcast já, fizemos aí um podcast já, e agora nós vai partir pro, pra ação, fazer um chest day, mas de leve, porque ele tá retornando. Minha meta vai ficar desse tamanho, vai passar, vai passar. Bora pro treino? Bora pro treino. Esse dia eu tô sentindo um pouco o tríceps, deu uma soltada, fiz um trabalho aqui, gelo, tudo mais, só que, pra poupar, eu vou utilizar os monoarticulares, só o movimento de crucifixo, de pack deck, de abrir e fechar, e não os press, pra poupar um pouco do tríceps. Então, vamos começar com a parte superior do peitoral, com o crucifixo inclinado. Então, vamos lá. As primeiras séries pra aquecer, depois as duas séries válidas, né? Primeiro os pesos de reconhecimento, depois a série de trabalho. Abrir e fechar, longe do corpo, pra ter mais, um estímulo um pouco mais forte. Mas aí, conforme a gente for aumentando as cargas, a gente vai diminuir essa amplitude, vai ficar como se fosse um crucifixo supinado. E antigamente o pessoal tinha aquela caixa de peito boa, porque quando você tem um altar menor, tem que alongar bem, pra ter essa mobilidade e amplitude. E pra ter um peitoral mais alongado. Aí você trava a escápula lá atrás, e vai movimentar jogando a tensão só pro peitoral. O cotovelo sempre pra baixo da linha do ombro. Não muito aberto o cotovelo, o cotovelo mais fechado. E pra baixo, aí dá um conforto articular pro ombro. Você pode sentir um pouco o ombro. Tá mais ou menos. Tô chegando lá, já passou, viado. Tá quase lá. Tá quase lá, pai. A média fica desse tamanho aqui. Tá ligado? Vai, toma. Aí, ó. O filho, o pai, não vai na criança. Tô quase lá, quase lá. Mas você vai olhar daqui uns anos, vai olhar esses vídeos assim, vai falar, olha como que era. Você vai ver. É, rapaz, que engraçado. Isso aí, isso aí. Onde eu chego lá, onde eu chego lá. Minha perna, até então, minha perna tá até o tamanho do braço dele. Ah, pai, tá muito fácil pra você. Vou ter que trazer um acarajé pra você, tem que parar de comer sushi, tá, pujaba? Tem que parar de comer sushi, viu, pai? Traz um acarajé pra você. Traz um acarajé pro japa. Vai segurando. E aí, você tem quanto de braço, mano? 51. Não é fudeu, não, não. Fala pra torreira. Quanto de pra torreira? Uns 47. Pode fazer quase, então, 40? Pode ser. Aí, aí dá pra brincar, mano. Vamos fora do braço, vamos com uns 40. 40, porque o caverninho, ele tava parado, e aí ele tá voltando. Então, a gente vai usar só o 40. Pô, eu não sabia nem brincar, mano. O cara sabe nem brincar, mano. Vamos colocar aquelas velhas proteções que ninguém me acompanha sabe que o trem não gosta de botar aquelas. As proteções, você encontra tudo aonde, pai? No site da Growth, você tá ligado? E aí, quem quiser saber como coloca aqui o sinto, eu vou ensinar pra vocês, que geralmente a gente tenta ficar puxando. É, isso aí. Põe lá, a língua lá, puxou aqui, ó. Já foi. Porque tem que fazer uma pressão boa pra segurar a coluna. Eu que já tive reina de disco. Mano, hoje eu vou tentar você com 40. E sem fazer cara feia. Você viu a face? Não, é porque com você é sempre uma coisa diferente, né, velho? Se você me ajudar, eu me sentir confortável com 40, eu vou ficar nos 45. Eu boto fé. Eu tô na rua. Hoje eu comei duas acarajés, joguei um sushi pra dentro, e já foi. Ficou o dedo. Tá fácil, eu vou parir. Vamos, vamos, jaca. Vamos, jaca. Vamos, pai, vamos, vamos. Seu, seu, pai, seu. Seu. Ah, tá de brincadeira, muito fácil. Bora, jaca. Vamos, vamos. Sozinho, sozinho, monstão. Sozinho, pai, vamos. Vamos, jaca. Sozinho, vamos. Vamos, irmão, vamos, irmão. Vamos, foi. Sentindo que eu falei. Você entendeu? Vamos brincar pro pariu, na hora e depois, você vai colar o peso. Esse mal é esse. Ei, ei. Ih, ruim. Seu mal é esse, você vai brincar. Vou bater. Vou bater. Eu vou fazer. Eu sou ruim, vou fazer, pai. Pura a faixa, enrola ela. Essa língua aqui do lado de fora, vai ficar pra fora. Aqui. E pra dentro. Aí, ó. Eu quero ver agora eu não fazer com esses 40 aqui, né? Quero ver, pô. Fazer, sabe? Aí, isso aqui é o momento de tentar o campeonato. Concentra. 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 A mente. Concentra. Meu, tá fácil. Concentra. Força. E aí, ó. Vamos fazer aqui. É, deu. É isso que eu faço. Vamos fazer aqui. Criança, máquina aqui, velho. Que eu gosto curto pra caramba. Máquina da Ciméria. A meta é ficar com as tetas desse tamanho aqui, ó. Então, vamos pegar agora a parte de baixo. Nessa máquina aqui, que eu recomendo. Quem não faz, procura fazer. E o ponto fraco é a parte superior. Suba a estante ela, pra dar aquela preenchida. Fica dessa forma aqui. Vai ficar maior. Então, vamos, vamos. Marcha, marcha, papai. Primeiro agora aí, reconhecimento. Então, sempre a gente consegue, sempre a gente coloca peso bem levinho pra reconhecer a máquina. Pra evitar lesões, evitar várias coisas, então. Primeiro, eu faço o reconhecimento da máquina. Que é importante. Isso aí, levinho. Pra ver a amplitude, a execução, como tá. Porque não pode errar com muito peso. Você errar quando você ainda tá fazendo reconhecimento, tá aquecendo, é uma coisa. Pode ser um dano menor. Errar com muito peso, pode ser que você esteja um estiramento, uma ruptura, ou quebre um braço. Porque a sobrecarga muito grande é perigosa. O segredo é arroz japonês. Arroz japonês, papai. Pra quem não sabe, arigatou. Minha meta é entrar nessa máquina de lado aqui. Não consigo ficar... Entrar que nem os caras aí, legal? Mas... Tô correndo atrás. Tô correndo atrás. Tá sozinho, sózinho, cara. Vamo. Vamo, irmão. Fácil. Bora, vamo. Bora já. Vamo, irmão. Vamo, cara. Ah, porra. Já tá brincando com os pesos, mano. Tá de boa. É de brincadeira. Porque primeiro eu vou ter que aumentar a quantidade de acarajé na dieta, meu pai. Bora. Esforça. Vamo. E... Bora. Bora. Bora, pai. A meta fica grande que nem os capas. E tem outro quilo em você? Eu tenho 100. 100? Você acha que você aguenta 100 de cada lado aí? Dá. Então eu vou botar 100 de cada lado, que é a boa. Sabe por que você tem 100. 100 meu com 100 seu, 250. Bora, marcha. Bora. Bora, rapaz. Fácil, fácil. Fácil. Vamo, vamo, cara. Um. Bora, irmão. Bora. Muito fácil. Vamo, cara. Vamo, 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 cara. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Porra, rapaz. Olha aí, porra. É série infinita, velho? Não, Cádio. Era só terra, mano? Vamo ver, até a falha. Não é porque eu vou ter que me machacarajé, mano. Tem jeito, não. Porra, eu falei só 10, porque eu já fiz as 30, mano. Treino é assim, se eu não tiver com um coração a milhão, parecendo que você vai morrer, tá errado. É você, irmão. É só atirar, só, é só atirar, só, é só atirar. Um, dois, três. Concentra. É o brabo. É o brabo, vai. Ei, 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 vamos. Foz. Porra. Dá mais, dá mais, dá mais. Ei, quer a falha, vamo. Muita gente fala assim, ah, não, fui no limite. Aí você pega o peso máximo que ela fez, o limite dela, pra seis repetição, e ela faz 35, 28. Você vê que, mano, você ativa o modo sobrevivência, o modo, sabe, que você precisa ir pra cima daquilo. Isso você ativa em qualquer coisa, em qualquer área da sua vida. Uma necessidade daquilo. E aí você faz coisa que você, nem mesmo você, esperaria. Então acredite em você, vai pra cima, só não chega quem não quer, só não chega quem desiste. É isso aí mesmo. Então aqui, galera, eu vou mostrar um b-set pra vocês, com duas execuções. Uma, você vai encabalar as costas e trazer totalmente no peitoral, né, não assim, você gira aqui o cotovelo pra pegar essa parte de baixo. Depois, segunda execução daqui, eu coloquei mais pra trás também, pra ter um bom alongamento, pra ter uma boa expansão. Então, tá aqui, depois eu vou jogar o corpo um pouco pra frente, o tronco, vai diminuir a tensão de força, porém ela estimula mais pra parte superior do peitoral. Então eu vou fazer aqui, parte reta e infra, e a parte superior. Depois a gente vai lá pro crucifixo e fazer mais duas, dois tipos de execuções. Isso sem descanso. Três séries. Reservando bem de perto aí. Você desliga que o japa tá passando. Aqui você vê a ativação total aqui, ó. Os membros superiores do peito. E joga em direção do queixo. Encavalando as costas pra jogar totalmente no peitoral, não no ombro. E nem no braço, só no peito. Terminou aqui, vamos pra lá. A execução vai ser o corpo reto, porque se você jogar o corpo pra frente, vai pegar mais o meio. Se você jogar o corpo reto, pra baixo, em direção do umbigo, você vai pegar a parte inferior. Depois, jogar o corpo tronco pra frente novamente, e a execução só na parte superior. Então, pra baixo. Abaixo. Alongou o máximo. Lá frente. Ainda bem, esprende. Ao longo, o máximo. Maravilha. Pode abrir bem. Aí. Maravilha. Pra baixo. Aí. Boa. Aí. Aí, você vê esse pedaço aqui. Essa é jogada embaixo mesmo, aí, ó. Colando, como se fosse espremer o braço no corpo. Aí, ó. É onde dá esse... Uh! A caixa. Vai lá lá em cima. Boa. Você vê que tem uma ativação, pai, superior clavicular muito, muito grande. É onde fala que, ó, já deu um grau, mano. Já deu uma enchida. Nossa, um monstro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, pai. Fácil, fácil. Um papel. Vamos. Muito sushi. Muito... Arroz japonês. Mas a contração na mente, assim, do músculo... É o que deixa ele duro. É o que deixa ele empedrado. Essa paradinha no final, né, já. Bora, vamo, vamo, vamo. Deixa eu fazer o... Em cima, em cima, ó. Egoxi, egoxi, vamo. Bora, Jago. Vamo, vamo. Vamo. Vamo, Jago, vamo. Vamo. Bora, mano. Ih! Bora. Pum! Bora, vamo, vamo. Vamo, vamo. Bora. Bora, bora. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Bora, Jago. Bora, Jago. Tiii! Shiii! Tiii! 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 Uh! Agora chegamos à falha. Uh! Não, o Jago tem uma perna no braço, aí chega o alfa. Parecendo que tem dois troncos na... Nossa! Caraca! Mas você é desumilde, hein, mano? Não tem nada, pô. Você é desumilde, hein, mano? Você é desumilde, hein, mano? Você é queimado de boa, mano? Vem se chegar com a bata aí e o cara mete o... Cê é louco? Meu pai, certo aqui. Você tá fazendo o quê? Agora viemos ser esmagados, gente. É, agora acabou, acabou, mano. Valeu, papai. Vamo, pai. Vamo, pai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL